E entre essas ocorrências agora, deste final de ano, tem um acidente, né, Júlio, lá no município de Vila Nova do Piauí. Isso, Giandra. Informações dão conta de que o Adeilton Antenor Leal sofreu um acidente de moto nas 4 horas da manhã de ontem. Segundo informações de populares, o Adeilton estava retornando de uma festa que aconteceu no município de Vila Nova. Esse acidente foi na chegada do povoado São João Batista, né, bem próximo já à chegada. Segundo populares, o Adeilton acabou perdendo o controle do veículo durante uma curva e acabou acertando aí algumas árvores. Ele foi socorrido por uma ambulância, foi trazido aqui para o Hospital Regional Justino Luiz em Picos, onde ele passou por alguns exames. Segundo populares, ele sofreu uma grave lesão aqui na região do rosto, na cabeça e agora ele se encontra internado no Hospital Regional Justino Luiz. Nós não sabemos como está o quadro de saúde do Adeilton neste momento, mas esse acidente foi algo que chocou, né, que acabou comovendo todo o município de Vila Nova, já que o Adeilton, ele é filho de um, é filho do suplente de vereador, o Antenor. E é um rapaz muito conhecido na região e aí as pessoas já acordaram no primeiro dia de janeiro com essa notícia triste, mas o Adeilton encontra-se internado e a gente torce aqui para que ele consiga escapar dessa, né, Geanda, retorne com vida para o seu município.